Brasil e Japão assinaram um termo complementar ao acordo básico sobre o projeto para aprimorar a rede de monitoramento genômico para a Covid-19. As trocas comerciais entre Brasil e Japão movimentaram no ano passado cerca de 12 bilhões de dólares. O país asiático, que é a terceira economia do mundo, possui estoque de investimentos no Brasil no valor de 22,8 bilhões de dólares. E desde 2014, os dois países mantêm uma parceria estratégica e global. A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoshimasa Hayashi, é a primeira realizada por chanceler estrangeiro desde o início do atual governo. Ele e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, trataram de temas como expansão do comércio e investimentos, segurança energética e alimentar, mudança do clima e parcerias para descarbonização. E assinaram um acordo básico de cooperação técnica Brasil-Japão sobre o projeto de aprimoramento da rede de monitoramento genômico para a Covid-19. Conversei com o ministro Hayashi sobre as múltiplas oportunidades que hoje se apresentam para o incremento dos investimentos japoneses no Brasil, bem como a expansão do nosso comércio bilateral com a expansão de exportações brasileiras para o Japão. Obrigado. Obrigado.